Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já Tanto sofreu, canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo o coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz No poder da criação Sou continuação E quero agradecer Aos que vivem a chorar Eu vivo para cantar E canto para viver Quando eu canto Salve João Nogueira Salve a nossa nova iluminação Bem-vindos a Diesta Na Kishatra Diesta Bom, então Estamos aqui com umas novidades Já estamos com o IAST aparecendo aqui E o Sancho está aparecendo também Rolou uma dúvida Se era Diesta ou Diesta Nós ficamos no Diesta Bom, então Vamos falar hoje sobre Indra Nosso amigo Essa é uma Nakshatra muito querida Que Meu Atma Karaka está lá Então deixa eu pegar Deixa eu pegar Essa Nakshatra aí E eu Juntinho Vamos nessa Bom, aqui Nós temos vários Primeiros componentes Da simbologia dessa Nakshatra Temos um talismã Representado aqui Na figura Temos também Uma sombrinha Que é uma das coisas Que está bastante evidente aqui Que a gente vai ver Lá na parte dos símbolos Tem também A cobra Enrolada Ela não aparece aqui nitidamente Mas aparece esse aspecto Desse anel Ao redor E esses brincos Aqui também aparece um brinco Bem grande Na imagem do Prashtri Vedi Da direita É do livro do Prashtri Vedi Mais uma vez Para quem está chegando hoje The Book of Nakshatras Um dos livros Que eu uso bastante Para fazer Esse texto Prashtri Vedi E o da esquerda É do site da internet Que é o Nakshatras Que é o Nakshatras Foi uma missão Consegui as duas imagens Mas deu certo Aqui aparece o símbolo de Buda Regente Novenshutari Dasha Dessa Nakshatra Aqui está dentro Do signo de Vrushika Que é o escorpião sideral Temos essas três estrelas aqui A gente já vai chegar Até elas Aqui isso daqui pode ser A representação de Indra Porque tem o elefante Que é o Erevata E tem os trovões Etc Também tem o animal Da sexualidade Dessa Nakshatra Que a gente não está entrando Tanto aqui Nesse sentido Essa Nakshatra Já é o primeiro Do elemento baio Saímos do Agni O que falta falar Aqui está Kudya O símbolo de Marte Como regente Do Vrushika O Urashi O signo sideral Vamos adiante Então Essa Nakshatra Tem uma das estrelas Mais vermelhas Do céu Do zodíaco Que é Antares Junto com Rohini São as duas estrelas Mais avermelhadas Que tem Ela já é O coração Da região De Vrushika Que está Bem no meio Bem O centro Da questão Vamos colocar assim O resto já vai mais Para a Nakshatra De Mula Que teoricamente Está em Sagittário Aqui está o Mesmo Desenho que a gente Viu no anterior As estrelas São Alpha Sigma E Tau Scorpiones Sendo que A Alpha É Antares Que é aquela Que a gente Estava mostrando Ela é A final Do setor Do ciclo Tamas Está escrito Está escrito aqui Novamente Desta Então a pronúncia Seria Dier Coloca o S Lá no topo Da língua Dier Aí mantém lá Dier Naksatra Nakshatra Naksatra Que nem Ashtanga Mas aí Yoga Ashtanga Ayurveda Já são outras coisas Aqui é só Dier Ok? Mantenho O T lá Que é da parte dos chamados cerebrais. Nakshatra. Não é Nakshatra. Nem Nakshatra. Não é Nakshatra. É Nakshatra. Bom, vamos adiante. Tá lá. O primeiro ciclo de Rádias foi o ciclo da criação, basicamente, de Ashwini até Nakshatra Aslesha. No final de Karka. Câncer. Aí, esse foi o processo mais da criação. É a pessoa meio que tinha saído de casa. Etc. Desde lá da fecundação até sair de casa. Aí, de Maga até Jesta é relativamente a vida adulta da pessoa. Onde ela passou por todos os problemas. E aí, casou, teve relação, teve filho, teve que pagar a conta, etc. e tal. E chegou num momento de crise, lá em Anorada, que perguntou-se, mas será que a vida é só isso? Será que depois de eu ter conquistado tudo o que eu conquistei em Vichaca, em Anorada, ela já se pergunta o que mais tem aqui, né? O que que eu vim aqui fazer? Em Jesta, essa questão, ela ganha mais contorno e ela passa a ser, tá, o que que eu vou fazer pra encontrar o meu caminho? O que que eu preciso fazer pra encontrar o meu caminho? E aí, o Devata de Indra tem muita importância em relação a isso. O, por isso que ela é Tamas, que é do 10, naquichata 10 ou 18. Ela é Satwa, porque ela é do 16, 17 e 18. E do 16, 17 e 18, ela é Rajasthama Satwa, o 18. Então, fica aí, Tamas, Satwa, Satwa. Mais uma vez, eu particularmente acho muito arriscada e muitas vezes incoerente entender que essa nakshatra é uma nakshatra sattvika. Isso é uma visão errada, a meu ver, do processo cósmico do entendimento, onde ela está desempenhando uma função dentro de um contexto. Bom, vamos lá. Oitcha. O desejo fundamental que leva a existir esse lugar é ganhar a proeminência, a supremacia, ser o maior de todos entre os devas, que é representado por essa, por esse devata de Indra, que é tido como rei dos devas, e numa esfera mais sutil, isso é tanto a capacidade de ir para frente, digamos assim, atacar, quanto numa esfera mais densa ir para trás, defender, recuar, e dessas duas capacidades de tanto conseguir ir para frente e para trás, conseguir meio que ir para cima e para baixo também, a um certo grau, vem a capacidade de fazer com que as coisas sejam postas de pé, vão ser, digamos, conquistadas, vamos colocar dessa forma, como assim, subir o Everest, e a pronúncia de Shakti é Arohá, aí vamos lá, 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 não é Nha, é Lá, e nem é Ãnga, seria Ãnga, se tivesse o ponto em cima, mas aí a gente, em breve, eu acredito, tomara, que a gente vai começar a fazer os vídeos da fonética, do sânscrito, do Devanagri, etc, Devavaki, vamos que vamos, isso já é uma outra coisa, então chegamos aqui com mais uma novidade na nossa série, a imagem do Devata em si, né, com o meu ato uma cara que ele chegou, quero aparecer, vamos lá, aí aqui, imagem do Indra, tem várias questões interessantes para você ver, essa é uma das muitas que você pode pegar no Google, etc, então, o Gotra dos Saptarishis, que a gente já falou um pouco mais na última sessão, ele é relacionado a Atri, aquele que tem a capacidade de devorar, então a gente já tem uma característica bastante intensa da Dona Kishatra, pois é, então, a direção, se eu não me engano, eu corrigi, seria oeste, vamos checar, ah, esse livro queria aparecer por isso que veio isso, então, da Komila Suntom, de Nakshatras, é, eu ainda estou procurando o do Sanjay Rath, ainda não chegou, está muito caro, estou procurando o universo me dar ele um pouco mais baratinho, que vai ser um dos outros livros, é, é oeste sim, a direção da Sanakshat, e aí, atenção, essa parte da simbologia, bom, isso envolve a ideia de que existe um desenvolvimento místico em qualquer um deles, ok, e de poder, esse guarda-chuva, ele na verdade seria uma coisa que hoje em dia a gente já não tem tanto mais como guarda-chuva, mas antigamente, até mostrar para vocês, é válido como guarda-chuva, olha só, o que que está aqui, na filmagem, bom, a gente fez isso num outro vídeo lá, do, luz, quero luz, mas tudo bem, isso já foi uma outra música, hoje é dia de João Nogueira, não Chico Buarque, mantenha foco, vamos nessa, então, esse aspecto desse guarda-sol, desse protetor, etc, seria para que todos os reis, etc, quando se mexessem, eles se mexessem, abrigados da chuva, do vento e do sol, ou seja, dos elementos que acontecem na terra, ok, é uma ideia de que é protegido, gesta, entre outras coisas, significa aquele que é mais antigo, aquele que é mais sem honra, aquele que tem mais autoridade, aquele que é o mais, entre aspas, versado em alguma coisa, um dos nomes, uma das formas de explicar essa nakshatra, é que, teoricamente, mula, é o umbigo de Vishnu, e de esta, é o final, depois de circular, todo, as nakshatras, voltando a, o que seria nakshatra 27, se você começasse com mula, sendo um, mas aí é de um ponto de vista, digamos assim, mais, Vishnico, ou como seria a pronúncia, é, Vishnico, mas, que seja, isso não é o momento dessas considerações, quem pegou, pegou, então, todos esses brincos, esses brincos são representados pelos sábios, não sei se vocês já viram em algum filme, ou qualquer coisa assim, um brinco que é, tem tipo um redemoinho dentro, que representa a capacidade dos sábios, de terem conquistado a si mesmo, e toda essa simbologia de Indra, e aí dessa nakshatra, envolve a capacidade de conquistar a si mesmo, e principalmente os sentidos, no caso do Indra, tem muito a ver com a necessidade de reconhecimento, e de, como é que é o nome disso? A nariz empinado, e tanto da parte sexual, que são coisas que estão muito relacionadas à simbologia do Indra. Bom, então, essa umbrela, todos eles têm um elemento circular, umbrela em espanhol até faz sentido, mas esse, entre aspas, apara elementos, vamos colocar dessa forma, esses brincos e esse talismã, que tem um aqui, o Vishnu tem um outro também, nessa imagem não aparece tanto com um talismã bem expresso, mas tem várias imagens de Vishnu, a outra que eu tenho lá em cima também, ele é mais expresso, todas elas aparecem em alguma coisa aqui no centro do tórax, e essa seria a talismã, é que isso daqui poderia representar os quatro elementos também, e o akashi no meio. Bom, mas todos eles envolvem também um componente místico do conhecimento, coisa que o Indra está também bastante associado, lembra-se que a gente está nesse iracha que é a Vrushika, que também, pelo menos eu acho que vai mais sentido associar o misticismo e o esoterismo a Vrushika, do que a escorpião, do que mina peixes. Então, a gente passou por alto, para chegar no Indra, novamente, como sempre, chegamos aqui ao nosso livro, digamos assim, principal de referência dessa parte, o livro do Divine Forces of Wanda Nankshatras, Dharade, e esse capítulo é Raya Indra, que é o capítulo, número 11, desta, página 108 a 121, 22. O bom desse livro é que dá para comprar na internet. Tem alguns livros que eu mostro que são mais comprados na Índia, e aí não tem tão fácil. Interessante notar que a página é 108, dentro da simbologia da cultura védica, 108 é um número bastante importante, quiçá, talvez o mais importante de todos, digno da Nankshatras. Bom, então, o Indra, ele, cara, dava para passar, tipo, uma série inteira, só falando sobre o Indra, pela quantidade de história que tem sobre ele. Mas vamos passar alguns aspectos, assim, gerais. O primeiro é que ele, é super elogiado, hiper, mega, ultra, elogiado, norvênda, em uma quantidade, eu acho que talvez mais até que o Agne, não tenho certeza, mas é possível que sim. Sobre a capacidade dele de ter derrotado um Asura, normalmente traduzido como demônio, que é chamado de Vrta, não, Vr, Vrtra. Eu ainda não consegui pesquisar o simbolismo do que é esse Vrtra, em termos de nome, mas basicamente, nessa história, o Indra ainda é uma época que ele toma muito soma, para ficar cheio de coragem, e cheio de virilidade, vira, para encarar os demônios, e esquartejar eles, literalmente, com o que, digamos assim, é tido como raio dele, mas tem outras representações, o livro do Prashar V, fala que no início ele tinha o Sudarshan Chakra, que depois meio que visto, não é o que aparece no geral com o Sudarshan Chakra, que ele tira a cabeça do que vai, no geral, ser chamado de iraha também, mas o ponto todo é que Indra fez muitas penitências, todos os Indras, na verdade, todos aqueles que atingiram esse status de máxima realeza, fizeram muitas penitências, no sentido de austeridade, para aprender a conquistar força, a partir do autocontrole, e sempre que esse autocontrole sai de linha, na época purânica isso acontece torto e direito, é da pau, tem a história do elefante, que meio que joga a guirlanda, malar, como o meu professor do Censco diz, e não malar, no chão, e aí o Rishi, eu não sei se é o Bregú, talvez seja o Bregú, fica puto da vida aí, amaldiçoa ele, pela empáfia dele, pela arrogância, essa é uma característica do Indra, que é muito importante para as pessoas que têm essa nakshatra ativa, seja porque está no ascendente, seja porque tem alguma cúspide ali, seja porque tem algum graha ali, é que grandes feitos, os maiores dos feitos são razoavelmente, essa é uma das nakshatras mais porretas que tem em termos de potência, tem lá do Vishnu também, que é pau a pau, mas o ponto é que essa nakshatra ainda muito intensa em sentimentos, ela ainda tem muitos processos em transformação e metabolização, a capacidade de aprender a se desprender do mundo materialista, para se devotar ao mundo espiritualista, são águas turbulentas, like a bridge over trouble, mega trouble waters, bom, então, esse é o primeiro aspecto do Indra, que no geral, pelo menos no período de Urivedra, ele tomava o soma, para encarar todos os outros demônios que ninguém encarava, mas quando ele voltava, ele muitas vezes falava, fui só eu que ganhei, e só eu mereço as glórias, o que muitas vezes, dava pau, porque, no geral, não ganhava tanto, assim, sozinho, não, tem muita importância dos maruts, que também vão ser chamados de rudras, etc, e tal, vale citar, acho que eu já citei em algum outro texto, que ele é o regente de uma métrica, de um chandas, de um tipo de verso, porque tem uns quatro ou cinco tipos de rima, rima não é a palavra certa, de estruturas de memorização, essa é o que é três vezes onze, que esses onze são relacionados a esses maruts, a esses, a gente falou lá no Indra Agni também, a gente já falou do Vaio em algum momento, existe uma relação muito grande entre Indra e Vaio, que é o Indra Vaio, e existe uma relação muito grande entre Indra e Agni, aí tem entre Indra e quase todos, mas o ponto todo é que, antes Indra não era associado ao poder da chuva em si, isso foi feito depois, mais para o período purânico, antes o Indra no Urveda era associado à potência da força, e isso era mais ou menos expresso, a coisa mais forte que você tem na natureza, fora uma tsunami ou um terremoto, é um trovão caindo na tua cabeça, se você tem dúvida disso, vai num lugar que tem bastante trovão, fica num lugar onde não tem luz elétrica, fica num lugar que é, sei lá, você está num ambiente maiúsculo, você vai ver o que é a sensação do acontecendo, aqui em casa, de vez em quando, dá umas trovadas bem tensas, e mesmo a gente estando dentro de casa, o corpo faz assim, se segura aí. Bom, então, essa questão da conquista do Indra, sobre o Vrtra, dá a origem a uma das principais cerimônias que existem na cultura védica, que é o Abxêque, que é, ou no caso, o Marra, Abxêque, que é o que seria a grande, o que na nossa cultura tem, as folhas de louro, do César, etc. Então, a mega coroação, eu não sei se vocês conhecem a história do porquê que o César fecha folha de louro, mas é o ponto simbólico máximo na cultura ocidental do que é a maior das vitórias, e, entre aspas, essa coroação simbólica na cultura védica envolve esse processo de você ser completamente lambido, ensopado de vários líquidos, e isso depois vai aparecer em todos os tipos de tradições, mas esse era, digamos, a cerimônia de coroação de um rei. E isso começa no Rigveda com o Indra. O Indra do Rigveda é muito diferente do Indra dos Puramas, isso tem que deixar bem claro que o Indra do Rigveda por mais que ele tomasse um monte de soma, nessa época eu acho que ainda nem era tanto representado que o elefante, e saísse para a batalha, ele era um cara que tinha bastante atenção também pelos seus vassalos, ele queria sempre ser o maior de todos, mas ele também cuidava bastante dos outros. Cada vez mais as eras vão passando, você vai saindo do Satyauga, etc, e tal, e cada vez o Indra, os governantes, vão ficando menos sátvicos, vão ficando mais rajásicos, etc. Bom, então, uma desses talismãs se chama Kunjala, Kunjala, que significa um talismã de proteção a partir do conhecimento místico. Não sei se vocês sabem, mas na história do Ayurveda, primeiro vem Brahma ensinando o Ayurveda para a Japati, aí depois passa para o Ashwini, e isso vai chegando mais para o mundo material através de Indra, aí depois passa para os grandes sábios, aí dependendo da versão que você está pegando, vai diferente. Mas a ideia é que Indra, ele ia para a guerra não só porque ele tinha a força e a coragem e a inteligência, mas é porque ele também tinha o conhecimento dos feitiços e dos poderes ocultos, dos poderes místicos, vamos colocar dessa forma, que são utilizados não só através do mantra, mas através de outras coisas também. Então, podemos dizer que Indra também era um grande feiticeiro, tem essa questão de ludibriar e aí vamos chegar a um dos temas mais polêmicos do Indra, que é Indra e suas mulheres. Tem tanto o Indrani que é a esposa dele, digamos, que derrotou um monte de pretendentes para falar ele vai ser só meu, é meu homem, sai da frente. Indrani. Bom, mas o aspecto mais conhecido do Indra em relação a essa parte das mulheres e da glorificação de todo o seu viria, de toda a sua potência máscara, é quando ele seduz, seduz não, ele faz uma farsa, uma fraude, uma fraude é uma palavra boa, da esposa de um dos, dependendo de como você vai chamar, o Durexel de Saptarish, que é o Gautama e ele se coloca como, ele se enfeitiça, ele cria a forma do Gautama para conquistar a esposa do Gautama. E aí, dependendo da versão, ou eles cortam o, como é o nome disso, os escrotos do Indra e substituem por o de um carneiro, Raman, eu acho que é carneiro, que vocês vão ver, às vezes, ele montado num carneiro também, isso está na versão do Mahabharata, ou que o Gautama amaldiçoa ele, ou cria um, digamos assim, uma amaldição, de cair, não sei, milhões, milhares de vaginas sobre ele, e aí, ele vai e faz purificação, que é uma questão muito intensa dessa, dessas, simbologia do Indra, faz merda, e depois faz purificação, 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 e daquilo dali, algo é transformado numa coisa muito superior, uma coisa muito especial, uma coisa muito topmost, top, top, top. E aí, isso é transformado nesses olhos que vocês veem aqui, que ele passa a ser, digamos assim, o detentor de milhares de olhos, ou seja, aquele que conquista os sentidos, conquista os indrias, passa a se tornar um indra, aquele que é rei dos próprios sentidos, e isso faz com que ele tenha toda a potência que ele pode ter, sem fazer todas as cagadas, que tanta potência pode fazer. então essa manakshatra é meio instável, também ela está num ponto de Gandanta, que é provavelmente o mais difícil deles todos, nossa, uma cara está lá, gostosinho. Ai, ai. Bom, e uma das outras coisas que também é relevante nessa questão aqui, é do medo de ser desertado, desertado não, de ser enganado, abandonado, etc e tal, e tem a relação lá com os maruts, que também vão ser chamados de rudras, esse é um período que lembra que não existe Shiva ainda, então, no Rukveda, então os maruts, eles ainda não são exatamente os rudras com tanta frequência, como eles vão virar os rudras depois que rudra virar Shiva, quando isso acontece no período purânico. Então, nesse período, a associação de indra não é tanto da chuva, como é no período purânico, é mais da força, do trovão, etc e tal, daquilo que vem rasgando de uma forma muito penetrante, e, nesse sentido, as forças que estão num nível mais baixo da atmosfera é o vento, são os ventos, então, não tem nada que o trovão e o vento não possam destruir, é mais ou menos essa ideia, no sentido de que, no geral, o trovão precisa de uma situação de vento para causar mesmo, você só está atrovejando, mas não está ventando tanto, você não fica com tanto assim, se escondendo. Bom, então, tem essa questão de que teve numa das batalhas do Vrdra, que ele chegou e os marutis não chegaram, e aí rolou um pau, rolou uma discussão, etc e tal, e isso envolve essa característica do Vrdra de sempre estar desconfiado de que, eventualmente, os parceiros deles vão trair ele, ou vão abandonar ele, ou vão falhar com ele, etc e tal, e existe uma tendência de baixo reconhecimento do Vrdra, tanto de quem ajudou ele, como os maruts, como o Ashwini, etc e tal, teve uma vez lá que ele morreu e, digamos, foi soldado e teve que vir o Ashwini, eu acho que foi a Sarasvati, ressuscitar ele, mostra que é uma vida muito cheia de processos de sobe, desce, turbulência e grandes conquistas e grandes, digamos assim, potenciais derrotas, ainda que alguma coisa aconteça para fechar a conta, e a ideia é que o Indra no geral, ele usa umas certas artimanhas, pelo menos já no período purânico, para manter alguns aliados seguros de que eles vão continuar aliados e que não vão desertar eles, então rola muita insegurança nesse processo de transformação da energia que está indo de Vrushika para Danurashi, é um período muito intenso de turbulência, e não é à toa que potencialmente o que era chamado o Raja dos Devas, ou o Senhor dos Devas, para encarar esse que, teoricamente, se você olhar dessa forma, é o final das Nakshatras, de esta, entrando de novo para o início, para um novo processo de criação, e sempre que tem um novo processo de criação, tem um novo Brahma, tem um novo Prodhapta, tem um novo Indra, etc, e tal, dessa forma, você poderia ver essa Nakshatra também como um processo de dissolução intensa do materialismo, ou mesmo da matéria. Teoricamente, esse ponto, ali, escorpião, sagitário, ali, o rabinho, da nossa perspectiva da Terra, aponta para o centro do universo, onde tem um mega buraco negro, que eu esse mulo, hoje em dia está chegando lá, mas, nesse sentido, está meio que tudo muito associado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham se divertido aí, quem for o caso de comentar, fica à vontade, e aguardo vocês no próximo vídeo. Mula, tem que ver qual vai ser a música, mas tudo bem, o universo faz o download, até lá. E, compartilhar essas coisas, assinar o canal, sempre bem-vindo, aguardo vocês, Namastê! e... E aí, e aí, e aí, Obrigado.